Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB e mais uma vez aí no BNG Drive, um jogo que tem uma das melhores físicas para batidas automobilísticas de todos os tempos. É muito legal. E já vou dando aquela mendigada abaixo, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem um like e acionem o sininho de notificações aí que ajuda bastante o canal. É isso aí. Então, a gente está aí numa pistinha de corrida, onde tem saltos, e nós vamos jogar com a caminhoneta pré-definida então que ele nos deu. Vamos nessa. O que tem que ser sempre câmbio B? Não pode ser um câmbio manual, não. Eita. Essa senhora está sentando o pé. Pontos. Ai, ai, ai. Nossa. A caminhoneta é resistente, hein. Nossa senhora, que picada ela deu. É, os saltos estão bem pequenininhos até agora, né. Ai, saltei de lado. Vai dar ruim. É, a malévia me torta já na rota. É, a malévia me torta já na rota. É, a malévia me torta já na rota. Não tem mais quantos checkpoints tem isso? Ai, 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 ai. Hum, essa roda não vai aguentar por muito tempo. Deu ruim. Entonamos com a carroceria toda. Vamos de novo. Ah, é ruim não poder cambiar. Ai, 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 ai. Até agora tá bem de boa. Tem uns faraózinhos que fica melhor de enxergar, né? Ai, 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 caí de lado. Achei que eu ia pro mato. Vamos lá. Nossa, já ficou pujando demais. Vamos lá. Nossa, já ficou pujando demais. Ai, ferro. Nossa, complicado andar com os pneus estourados. Vai estar mandando. Os pneus estourados. Ah, acabou aqui. Pneu estourado. E a caminhoneta meia batida ainda. E a gente conseguiu o ouro. Valeu. Vamos ver o que mais a gente pode brincar. Rampa de plataforma. Vamos nessa rampa de plataforma ver como é que é. Então tá, gurizada. Estamos aí. Rampa de plataforma. Olha, pelo que eu tô vendo aqui... Achei que tem que pular ali pra lá. Eita. Isso é complicado. Se eu conseguir de primeira... Olha como explode o caninho. Ihá. Ah, é a tração do bichinho. Acho que se eu chegar em velocidade máxima não vai dar muito certo. Então... Vamos tirar o dedo aqui. Oh, oh, oh. Oh. Ah, Daniela ficou só um escapamento. Eita. Nós lá eu consegui de primeira. Aqui já deu ruim. Aqui eu posso vir no embalo mesmo. Vamos de novo. Mais uma tentativa. Boa, sem danificar o carro, hein. Boa, ha, ha, ha. Isso foi muito irado, hein. Essa foi top. Sensacional, hein. Show de bola. É isso aí, gurizada. Valeu. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.